O povo quer o novo, 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 o povo quer o novo Aqui nessa cidade todo mundo quer mudar, vamos bota gente que queira trabalhar, aqui nessa cidade todo mundo quer mudar Quando você volta no Alençando, você dá oportunidade do novo O povo quer o novo, 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 o povo quer o novo Olha o grupo da mudança aí, é nós trabalhando os contra, falando e Deus abençoando, vamos mudar Eu conheci o Alessandro Costa e eu vi o compromisso que ele tem com o município do Loreto A Agrovila faz parte do município de Loreto, a Agrovila ela não deve ser esquecida e ser lembrada somente de 4 em 4 anos É por essa razão que eu estou apostando literalmente, pedindo apoio não somente da minha família como de todos os meus amigos A depositarem a confiança no Alessandro Costa, porque é uma pessoa que tem compromisso e que tem potencial E é o mais preparado para administrar o nosso município Todo mundo quer mudar, vamos contra a gente que queira trabalhar O povo quer o novo, 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 o povo quer o novo Olha o grupo da mudança aí, é nós trabalhando os contra, falando e Deus abençoando, vamos mudar E eu vejo que a Agrovila precisa de mudança, eu vejo que as ruas de Agrovila precisam de mudança E nós, a população precisa de mudança E as pessoas precisam acordar e ver que do jeito que está não dá para continuar As nossas crianças precisam de algo melhor Nós precisamos de algo melhor Na água, nas ruas, precisamos de saneamento básico Precisamos ir para frente, ir para melhor, é isso que precisamos E é por isso que eu apoio o Alessandro Costa Agora é 14 Alessandro Costa e Albertan Garneiro Olha, eu estou muito feliz hoje aqui no povoado da Agrovila Eu fiquei mais confiante ainda com essa eleição Porque a população compareceu Hoje foi um dia abençoado, um dia chuvoso Mas você pode notar aí que a população quer mudança E a gente está acreditando cada vez mais Que nós vamos ter mudança de verdade em Loureto Eu conto com vocês, meus amigos No dia 15 de novembro a mudança vai acontecer E vocês vão ter um prefeito que vai trabalhar do primeiro dia ao último dia do mandato Com o mesmo compromisso de sempre Um abraço a todos e até a vitória Amigo é competente, amigo e companheiro Eu bato 14 para prefeito, melhor para Loureto, para a população Eu bato 14 no dia da eleição Alessandro é competente, amigo e companheiro Eu bato 14 para prefeito, melhor para Loureto, para a população É a vez da mudança, é Alessandro Costa, é 14 vitórias